Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Gabriel Fernandes, sejam todos muito bem-vindos ao canal PeeWee Vamos continuar com essa saga aqui Só não chupa meu cúlio e ninguém sai de uma fonte que eu não sei Pra depois acabar triste e blá blá blá, tem a parte crítica Ih, que porra é esse, meu Deus, os frames não estão a suportar E a gente começa a se aprofundar cada vez mais, a gente chega em coisas horrorosas E toda a saga termina com a gente triste Eu não aguento Nem eu, provavelmente eu tenho que reduzir os frames, sorry Não tá a dar, provavelmente não tá a suportar Quinto mais E hoje a gente chega literalmente no fundo do poço Então apague as luzes Eu já disse que eu não posso apagar, quantas vezes eu vou repetir? Porque é mais leve do que os filmes que a gente vai ver hoje na última parte da saga O Chamado aqui no PeeWee Já passou 14 dias Aham Ah, porra Você falou assim Ah, nem me pegaram, não me mataram Vai nessa Confia nisso pra saber o que vai acontecer Deixa o like, hein Eu é que não caiu nessa Eu tô bem Pra que você chamou o capeta Não, pode ficar com o teu like Já deixei, tá suave Você tem um negócio próprio e ainda não está na internet Infelizmente Que agressivo, baixinho Você precisa estar vendendo online Porque hoje em dia Digitalizar o seu negócio não é mais um diferencial Não é uma inovação, entendeu? É praticamente uma obrigação Ele tem toda a razão Será? Talvez você queira entrar no mundo Será que não sabe muito bem como empreender dessa maneira Verdade A Nuvem Shop A maior plataforma de e-commerce da América Latina São mais de 90 mil clientes ativos Eu nem sabia que existia tanta gente assim Vendendo Calma, é o que? Como se é possível se no mundo só tem 8 mil pessoas? Como se 8 mil pessoas? A Nuvem Shop Você cria sua loja online de maneira simples e profetional Oito bilhões de pessoas? O melhor você recebe todo o suporte de uma equipe Que há mais de dez anos ajuda empreendedores A venderem online e a venderem melhor na internet Aí você recebe essa informação Já fica todo animado e pensa Hum Não, é porque não tenho dinheiro. Você ganha alguma coisa grátis? Por continuar com a Nuvem Shop, você recebe mais 25% de desconto na sua primeira mensagem. E aí, porra! E eu estou falando com você, empreendedor. Você mesmo. Clique no link agora mesmo para você conhecer. É necessário me ameaçar sim. Já deixei o like. Descontaço que Piri está dando de bandeja. Então acesse o link agora mesmo, conheça a Nuvem Shop e mostre ao mundo do que você é capaz. Que você é capaz! Eu e você estamos juntos nesse. Só não vamos cair nesse poço pedido. Como nós já falamos nessa saga, o chamado foi uma febre nos anos 2000. E mais de 15 anos depois, os americanos decidiram tentar trazer a Samara de volta. Recuperar a popularidade dela. Caralho! Uma coisa que faz mal para ti e te deixa adoecido. Caralho! 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 Inovação, hein? Agora atacaram foda-se no piloto. O piloto fala, ah, vai tomar no cu, caralho! Agora é ele. Caralho! 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 Todos morreram O cara inteligente do caralho Ok Não Sim Eu não vou ver essa porra Bom, também não vou falar que ela é burra, né Mas enfim Pelo menos deveria seguir a passagem A maldição pra uma outra pessoa Não Não Caralho Morre É claro Caramba A minha data acrobática, hein Wtf, cara Até já tá saindo plasma Caralho A Samara já foi Uau E é um makebook Quando a Julia assiste o arquivo Aquilo lá vira um novo arquivo, entendeu Com novas cenas que nunca tinham sido vistas Ela faz um Snyder Cut Do vídeo da Samara Fizeram um remix Aleluia Aleluia E esse Snyder Cut Não pode ser copiado Passado pra mais nenhuma outra pessoa Ih, caralho Ela resolve a treta com a Samara em sete dias Ou ela vai morrer Proibiram o Ctrl-C Tá fudido Ctrl-C, Ctrl-V Vai tomar no cu Não Rápido Toma Lamba o meu pau Que é revisitar o passado da Samara Ai, vamos ver o que aconteceu A gente meio que sabe a história Onde nasceu Mas não é mais isso Ainda é Faz um pouco diferente Acontece que no passado A mãe de Samara foi sequestrada por um padre Eita porra Começou a abusar sexualmente dela E um tempo depois Acabou nascendo a Samara Esse padre ainda manteve a mãe de Samara presa Durante um bom tempo Depois ela conseguiu escapar Mas eventualmente Deu tudo aquilo que a gente já sabe que deu Se fodeu Puta que pariu Um ceguinho muito querido Um cara gente boa demais Ah, plot twist O cego na verdade é o padre Que abusou da mãe de Samara E portanto é o pai de Samara E ele não era cego Puta que pariu O cara é um completo filha da Eu não vou mentir Cara Pra falar a verdade Isso tem acontecido muito É a minha religião Eu sou cristão Eu sou católico Mas infelizmente Não tem como defender isso Há padres Que até a própria Roma Escondem isso De nós Ou da gente Mas infelizmente A comunicação social Tem ajudado nesse fator Tem vagabundos Que nem mereciam ser padre Nem mereciam Colocar aquela batina Falei 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 Não Ela aparece Mesma história Viu o que eu falei E aí começa uma grande batalha Entre os dois E assim Vale a pena falar Que o ator que faz Esse ceguinho É o mesmo ator Que faz o Wilson Fiske Lá no Demolidor Uau Ou seja Lá não era cego Aquela é cego Caralho Ganhou a habilidade Mesmo do Demolidor Porém Porém Ele não viu Que a Samara Estava saindo Da tela De um celular Tinha um celularzinho Ali no canto E ela saiu Da tela Oi bebê Salvou E apóstolo E apóstolo Valdomiro Consegue fazer isso Ela fez o cego Voltar a enxergar E aí quando ele voltou A enxergar Ela matou ele De susto É Tá na tua hora Sim Vai tomar no cu Preguiça Preguiça Mas E ela e a Samara Se dá um abraço Por que? Onde ela foi tocada Por Samara E a gente entende Que ela foi infectada Por Samara Agora a Samara Vai usar o corpo De Julia Pra voltar pra terra Entendeu? E pior ainda Aquele vídeo O Snyder Tá se espalhar Ele começou a ser enviado Para todos os dispositivos Do mundo Quem tá fazendo isso? Além de um demônio Samara agora é hacker É a maior hacker Do mundo A Samara Tá Vai ficar estranho A Samara também é um hacker Por isso é robót E consegue enviar isso Pro mundo inteiro Ainda bem que fechou os outros É Raipou Ficou em alta no Youtube É Mas fez dinheiro É ruim Mas E alterar alguma coisa nova Para Ninguém aguenta mais Tem gente muito colhões Pra falar isso pra Samara Falaram Vamos meter Vamos tacar porra Pra fazer milhões Vai no ano 2000 Não tinha sido nem lançado Nenhum filme americano ainda Mas o pessoal lá do Japão Já queria contar O passado de Sadako A gente meio que conhecia ele A gente meio que conhecia ele Por cima Mas faltava detalhes Então o que se faz Pra resolver isso? Vai no passado Um filme de origem A origem Srako O chamado Foi lançado nos anos 2000 E se passa antes do filme original Por isso que ele é Ring Zero Porque Zero Porque Zero vem antes do Um Claro Só Zero Solitária Deprimida Hum Todo mundo começa a odiar Essa garota E pior ainda Essa garota é habilidosa O diretor tem Uma boa capacidade De atuação nela E aí começa a gostar muito dela E todos em volta Sentem ciúmes Eu acho bom você não me dizer Nada para não lhe esfaguear Todo hoje Do direitório De quem? A única pessoa que gosta da Sadako É o Toyama Que é o operador de som E eventualmente Esse cidadão Acaba se envolvendo Numa briga Com o diretor Porque ele descobre O passado da Sadako Descobre que ela teve Aquela treta Ela é tida Como uma aberração Porque a mãe Ela morreu Naquela exibição De poderes A gente entende Ele acaba brigando Com o cara O diretor da peça Morre Outras pessoas Da peça Morrem De maneira Inexplicada E tudo isso Acaba gerando Muitos ciúmes Na namorada Do Toyama Porque ele tem Uma namorada Ih Então ele dá uma divitão Treto Queda em cima Se ferrou Filada Puc E aí na noite De apresentação Da grande peça Que a gente fica Cinquenta minutos Meio casazinha A namorada Do Toyama Se une Com uma repórter Que teve seu marido Morto Eita porra E as duas Colocam áudio De whatsapp No talo Pra todos ouvir Spoiler Soltaram spoiler Tá trazendo lembranças E recordações Começam a pensar Começam a pensar na mãe 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 Matando o cara Do teatro E aí todo mundo olha E fala assim Ó a gente achava Que ela era aberração E ela é mesmo E aí o pessoal Faz o que qualquer grupo De bem faria Que é Assassinar Não sei se vai sorrir Ou ficar triste Mataram ela até a morte Morte e morrida Mataram ela até a morte Você ouviu Mataram ela até a morte Morte e morrida Morreu Morre matada Ok Eita porra Que conexão é Esse Esse Japão Que tinha morrido Algo assim Pra tentar entender Essa história toda Vamos falar que teve gêmeo Senta que lá vem A história Olha só A Sadako Foi dividida em duas partes Se tivesse uma parte boa E uma parte ruim A parte boa Era aquela que foi Lá pro teatro Que começou a viver A vida de boa Tentar aprender as coisas E tal Uma pessoa boa até E a parte ruim Ficou presa No sótão Da casa do Ikuma Ficou lá com ódio Se remoendo todo Que eu tô morrendo De ódio Eu quero sair Pra assistir Naruto E depois foi Dividindo E depois foi Separada Nem eu Só assiste Estranho Não sei Só falou Nem eu O problema O problema É que o pessoal Levou a parte boa Da Sadako Aquele corpo morto Junto pro rolê Não é o pessoal Os trombadinhos Se juntaram pra matar E pra depois levar O corpo morto Pra casa do Ikuma O corpo morto E depois que a gente Toma, filha da p... É o fim. Por que que ele não cortou a cabeça? Sacrifício. Mas... Oh... Dei que conhece alguém, filhos, amor, carinho. Não, em Japão. Que piadeira do cara. Como é que porra? Não te deram. Cara, te deram com uma c... Cacetada da cabeça. Como é que você ainda tá vivo? Ringo Zero obteve um desempenho meio ruim nas bilheterias e as críticas foram mistas. E assim, esse filme, pra falar sobre ele, é complicado. Porque ele é chato. É muito chato. Uma hora é química. E tem outra coisa interessante. Esse negócio de explorar o passado dela, até é interessante porque daí a gente pode ver como é que era a visão do Ikuma com ela, entendeu? Antigamente a gente viu o Ikuma como um desgraçado que só queria matar a mina porque ele era mal e tal. E aqui mostra que ele faz isso com pesar na consciência. Então essa parte, até que é bem abordada. Mas, a produção desse filme aqui é nível... Foi péssima. O que é isso? O que é isso? É você, Satanás. Bom, depois da interferência da Sadako... O que é isso, porra? O que é isso, Deus do céu? É a interferência da Sadako. É você, Satanás. Bom, depois da interferência da Sadako, a gente tem que voltar a dizer aqui que o filme é muito mal produzido. A produção é nível Hermes e Renato. Só que Hermes e Renato é piada. Daí pode. Esse filme aqui não era pra ser piada. Mas essa perseguição do final da Sadako... Teve alguma coisa de interessante? É complicado, é uma camerazinha num tripé num cantinho, entendeu? E é isso aí que o filme tem... Uma pessoa dá corrida a tanta gente. O Guaraná é um pastelzinho, então a produção dele realmente é precária. Ele tem esse ponto interessante... Como é que uma pessoa aprendeu a estar juntos ou tem Kung Fu tudo junto pra matar toda gente? 15 pessoas. Cara... 15 pessoas lhe dá uma surra. Ela não sabe muito bem o que tá acontecendo. Ela não tem intenção de ser má, entendeu? Porém, é um filme que é muito chato e que no final fica legal. É um filme que os fãs da saga geralmente gostam. Porque ele dá mais profundidade nessa relação da Sadako e do Kuma. Ele vai... Não posso. Eu vou cair! Mas é um filme ruim, né? É, não tem como. É um filme eco. Mais perto do próximo é uma obra-prima. Por quanto vai mais a fundo... Não foi Brigador Ultimato. E sim Avatar. E trouxe essa parada do 3D. Que já era antiga, mas foi remodelada nesse filme. Aí todo mundo viu um potencial gigantesco de fazer grana com o 3D. Hoje em dia, você sabe que o 3D é uma inovação, ao mesmo tempo que é uma maldição. Porque atrapalha toda a sessão de cinema que o cara quer ir. Que merda! Falando, hum... Por que a gente não tenta de novo? Sadako 3D. Invocação? Não sei. Não. A gente tem um filme aqui, a gente descobre que os jovens do Japão estão fascinados. Porque tem um vídeo rolando pela internet de um cidadão... E todos querem ver... E todo mundo que faça esse vídeo, acaba fazendo a mesma coisa depois de certo tempo. Burro! Zul! Calma aí esse, porra. Que tipo de pasta... Que tipo de pasta é essa que fica girando assim no computador ou o quê? Ah, esse jovem da atualidade E... Não, eu não assustei Não É a minha filha que morreu Nós professores temos os deveres O dever de cuidar das nossas criancinhas Ela morreu, então eu vou cuidar dela Todas Todo em uma só pessoa Cara é brabo Seci, chapa Já vou antecipar essa questão Mas eu não esperava menos É óbvio Bom, o cara que está tirando a própria vida É o tal do Cachuada E por que ele está fazendo isso? Não sei Burro E agora esse Cachuada está matando um monte de gente Num poço Um monte de mulher Para ver se encontra o corpo perfeito Para a nossa querida Posso ir Porém Ele acaba descobrindo que esse não é o caminho E aí ele pensa Eu tenho que fazer um vídeo Aterrorizante Porque isso sim vai funcionar E o que é um vídeo aterrorizante? Usando a Sada Vai viralizar? Vou ficar no hype Mas nunca cria Essa maldição Porém A Sada Olhou para esse vídeo E sorriu Ela falou Caraca É o cara está me imitado Tem futuro Minha mãe do céu Cara Você é bom E o negócio é o seguinte Garota é brabo Cabelo Não sei Não sei Nem justo Multiplicação do corpo E de falar É a escolhida Caralho Essa bota tem um cabelão Do caralho Encontra o poço Da Sadako E ali surgem Várias Sadakos Imperfeitas Que são todas as Eita porra E a Akane Se vê numa situação Que ela não tem como vencer Aquele monte de Sadako Só existe uma maneira De ela conseguir fazer Mete a bala Que porra é essa? Que a Akane Também é uma X-Men Viva os poderes Akane Agora está na altura Dos dois lutarem Sadako Sadako até que é bonita Se dá o meu cu Até no meu cu Tá bom Esse é o cabelo Esse filme é triste A gente nem sabe Quanto dinheiro ele fez Mas Eu acho que ninguém Quis ver também É um filme ruim Um filme podre Antigamente A Sadako apareceu lá De vez em quando Para dar um susto Mas dessa vez Apareceu muito Aí vai tomar no cu Meu Deus do céu Três vezes mais Quem patrocinou isso E assim surgiu Sadako 3D2 Isso é maravilhoso Sadako 3D2 Sadako 3D2 Ruim Claro Com super cabelinho Não sei Empolgante É Uma criança estranha Ela desenha coisa bizarra Ela está perto de gente Que morre E aí a Fuku Começa a achar Que ela é A reencarnação Da Sadako Uma mini X-Man É A Fuku começa A investigar Esse caso Porque ela está Muito curiosa Com essa história toda E acaba encontrando O Cachuada Aquele cara Que se matou Lá no outro vídeo E como é que ele encontra O cara não morreu O cara utilizou Edição Fake Fake news Nas ideias Isso aí mesmo O cara é bom E agora esse cara Está no corredor da morte Afinal ele matou Um monte de mulheres E ele acaba revelando Para a Fuku A seguinte História Meu Deus do céu Essa garota Que nasceu A Nag Ela não é filha Da garota Lá do outro filme Ela é filha do Xavier Meu Deus Não acredito Ela é filha do Xavier Cabeludo Isso mesmo Ela é filha De Sadako Como é assim Porra Ih Porque de alguma forma Bizarra A Kani achou Que ele tinha Que isso Porra Que isso Cabelo do Caralho Cabelo do Caralho Não A Kani está Viva Está viva A Kani A Kani está em coma Ela estava com as mãozinhas Assim Aí no outro dia Do nada Eles encontraram ela Dormindo Que estava com a mão Assim Lutando contra o bem e o mal E vão juntar E vão juntar E vão juntar os dois lados Comer um bifé de sushi Que porra Que porra Que porra E desse encontro De Fukunaga e a Kani Era para resolver A parada toda As treta entre os dois Eita porra Para alguém que estava a sair Não Não Caralho Fukunaga Que filme de merda Saiu para dirigir O novo 007 Cara Fukunaga Cara Baita diretor Baita Lindo Eu salvei você Nada Nada Só não assiste Não sei Não tem Para criar conteúdo É aquela tal Pode acontecer Mas Depois tem o remake Também é outra opção Mas tem uma outra loucura Que geralmente acontece Que é o tal do crossover E olha só o que aconteceu Com o chamado Ele ganhou um crossover Que bom Que bom Agora é competição no mais Cado Em 2016 Sadako vs Kayako É um crossover Entre as sagas O chamado E o grito E nessa história A gente acompanha Duas jovens Que adquirem Um videocassete Lá dentro Tem uma fita Elas assistem A fita E morrem Em sete dias Quer dizer Elas vão morrer Vão morrer Agora já não é sete Sete dias Para mim morrer É muito tempo Tem Não E chamar mais uma outra Entidade Eu quero Eu é que vim Eu é que vim Para matar Eu é que vim Para matar Não Você é que vim Onde morrer Onde morava Kayako E Toshio Vocês lembram bem Quem que é essa galera Aí né Tá Aquele demônio Lá do filme Moleque cabeluda E tal Fantasma Vim gatil Que amaldiçoou Uma casa E todo mundo Que vai nessa casa Ela é uma casa Isso aí E o Toshio Menininho Filho dela Também Bizarro Som de gato E que fala Sashimi Sashimi Vai tomar no cu Aliás nesse filme Que a gente vai Que a gente não vê A Kayako É só o Toshio Meando Esse filme se apoia Muito, muito, muito Em cima de O Chamado E tem pouquíssima coisa De O Grito Mas chega um momento Em que as duas Tramas se cruzam E isso mesmo Elas conseguem fazer O esquema De botar uma entidade Contra a outra E o filme Que se chama Sadako vs Kayako Nos oferece Sadako vs Kayako Será que elas lutam? É o pânico Toma Que é o que a gente tem Essa batalha No filme inteiro Sete minutos De uma batalha Que eu não sei muito bem O que fala sobre ela Ela tem um lance Interessante Só sete minutos Pra um filme De não sei quantos anos É Afinal A gente tem esse problema Entre a gente Mas os humanos São muito piores E a noite Vamos Depois E se resolvemos Não tem isso Porque ele saca dela Ele faz os humanos Vencerem tudo Entendeu? Mas aqui não Aqui realmente tem a entidade Brigando Mas é Não sei o que falar É ruim É bom É meramente interessante Tá Tá bom Mas o que realmente Chama atenção Aqui nesse final Além da escuridão Toma Toma Falada É praticamente impossível Enxergar Entendeu O que está acontecendo É o fato De Sadako E Kayako Se unirem E virarem Uma só entidade Sadakaya Ou Sadayako Ou esqueci o nome Da entidade Mas é uma entidade Que junta as duas E na união Entre dragões Kakaroto E Vegeta A cara agora é influencer E ela dança bem Que bom Sadako Versus Kayako Talvez seja O filme menos ruim Desses últimos aqui Que a gente falou Tá Porque assim Pelo menos É muito ridículo Mas ele é interessante Esse negócio De ele Ver duas pessoas Lutarem Brigarem De morrer um monte De humano Tem uma outra coisa A produção No geral Não é tão precária Não Só gastaram muito Mas assim Assistir Sadako Versus Kayako Ou olhar Um Domingão Domingão do Faustão Que agora virou Domingão do Hulk Domingão do Hulk E Caralho Não sei Perfiro no Hulk É o humano É Depois de tantos filmes Medíocres E filmes ruins Os produtores Dessa saga Pensaram assim Vamos botar a ordem Nessa casa Vamos pegar o diretor Do primeiro filme Trazê-lo de volta Não funciona Nunca A gente já sabe disso Se a bilhete é real Vamos inventar mais outro Viva Não consegue Eita porra Tava no corpo da filha Nunca A filha sobreveveu Ao incêndio E foi enviada Para ser estudada Pela tal Da Mayu Uma psicóloga Que tem um irmão O Kazuma Quer ser um youtuber famoso E aí ele vai lá na casa Quer ser influencer Burro Sadako Tás aqui Cadê a tete E falaram Vamos juntar tudo Vamos É bosta Como vocês E eu Youtuber E quer resgatar o garoto Então começa essa jornada Dela tentando encontrar esse cara E ela vai parar Lá na terra de Sadako No passado Aqui eles mudam a origem Mais uma vez A gente descobre Que a mãe da Sadako Abandonou ela Numa caverna Onde muitas mães Acabam abandonando Bebês indesejados Mas de alguma maneira Quem lhes tira dela? Depois acho que ela deve ter morrido Porque ela virou um espírito Em algum momento da vida Mas assim Não sei E o poço? Não sei O poço já não existe Eles realmente reescreveram o passado? Sim Ela tem aqui Tem a fita Já não posso Mas dessa vez é Já não posso Agora é caverna As coisas elas vão Evoluir É que nem o Bruce Lee fala Seja como a água Sem forma Seja sem Sem formato Como a água Na verdade ele tem uma forma Ele começa com uma base Assim Ele vai fazer E depois Vai subindo E termina com Um negocinho assim Cagada No final das contas A Mayu vai até essa caverna Encontra a Sadako Oferece um carinho Um mate bem amargo Um chocolatinho Não Só que sempre dá merda Começa a rolar Lua vermelha De sangue E a Sadako aparece Para matar a Mayu É Vou matar você Filho da puta Não Eu fechei os olhos Porque os olhos Estavam doer Filho Nenê Ela tem vontade E rendeu alguma coisa Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Em 2022 Fudeu E porra E esse filme vai ser lançado ainda este ano E na história Um estudante com QI Superior a 200 Vai tentar desvendar A lenda de Sadako Isso não é piada Quantas pessoas já tentaram desvendar Não assista Você pode ir lá Ler os livros do Koji Suzuki Que explora muito mais a Sadako Tentando o lance da varíola Lá Um monte de coisa Assim Eu não sei se vale a pena Óbvio que não vale a pena Não vale a pena Perde tempo com outra coisa Ringu E O Chamado O resto Nada, nada, nada vale a pena Era isso que eu queria O resto é só dinheiro Atrás de dinheiro Que é uma franquia gigantesca De filme Que não acaba mais Que não faz sentido nenhum Final 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 Time is over The Hand Oh Hand Oh foda Sua comunha Ué Ué Verdade Vamos finalizar aqui Com o nosso ranking Pra mim O melhor filme É o remake americano O Chamado Que me marcou mais Do que Ringu É o filme da minha Ok, 2000 Ele fica no topo Depois vem o Ringu Depois vai vir o Ringu 2 Depois vai vir o Chamado 2 Depois vai vir o Ringu 0 Depois vai vir o Sadako Depois vai vir o Sadako 3 Depois vai vir o Sadako 3D 2 Depois vai vir Sadako capítulo final E por último Sadako 3D 2 Calma meu Deus Não fuma banana Mas eu não me importo Eu vou usar o ranking dele Eu só vou mudar os 3 primeiros lugares Os 4 primeiros lugares Que pra mim o melhor é o Ringu O filme japonês Depois o Chamado remake americano Depois o Chamado 2 Aí Ringu 2 Tá Que eu acho Depois acabou É E depois é o teu ranking Ninguém se importa Não, não, não Ninguém quer saber dessa merda Foda-se Então é isso pessoal Eu sei que você não se importa Com o Chamado Mas você deve se importar Com o PeeWee E é por isso que eu te peço Um like nesse vídeo Agora mesmo Eu já deixei Deixa um comentário Que são muitos filmes A gente fez isso aqui Super sintetizado E tá faltando um monte de informação E daí a pessoa vai começar assim Ah, faltou vocês falarem Que a Sadako também tem poder de gelo Cara, comenta aqui embaixo Ajuda a gente Porque senão a gente ia ficar gravando 2 horas E não esquece de seguir A gente no Instagram E de ouvir o PeeWeeCast O único no mundo Muito melhor Melhor mesmo E aí E aí E aí Obrigado.